Bom dia, boa tarde, boa noite. Alá o William Bonner dessa vez. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para um Dicas do Lab, dessa vez com uma convidada mais especial, Dona Neide, minha mãe. Boa noite, boa tarde, boa noite. E por que minha mãe está aqui hoje, galera? Essa semana, dia das mães, e nada mais interessante do que trazer a pessoa que me ensinou a pescar, né? Uma das, mas a principal, que me levava para pescar e, enfim, ela tem algumas dicas de uma pescaria bem simples, bem raiz, e a gente vai fazer a montagem desse kit aqui, e durante essa montagem a gente vai bater um papo também. Antes de começar, não se esqueça de comentar, compartilhar e nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e TikTok. É isso aí, Luizão, solta a vinheta. Bom, galera, sejam bem-vindos novamente a mais um Dicas do Lab, e hoje vai ser um bate-papo com a minha mãe, e a gente vai aproveitar esse bate-papo aqui e comentar como que a gente fazia as nossas pescarias na época, no Guarapiranga, Riviera, Riviera, Imbuguaçu. Exatamente. Ah, o Imbuguaçu, verdade. Aquela ponte, né? Embaixo do trilho do trem ali, pescava lambari. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, então já vamos começar. Sim, vamos começar. Vamos lá, mãe. Conta pra gente como é que você começou a pescar. Eu quase não sei disso. Como é que foi o início da pescaria? Eu acho que talvez você conta até melhor que eu, né? Não, vamos lá. Você está aqui pra contar pra gente. O começo da minha pesca foi em relacionamento com o meu pai, né? Porque ele sempre gostou da pesca e quis passar isso pra nós, os filhos dele, né? E nós íamos sempre que possível, os domingos, né? Até mesmo nos portos de areia, onde ele trabalhava com o caminhão de areia, e lá depois ficavam aquelas lagoas. Então nós íamos pras lagoas dos mineiros, né? Era um dos lugares também. E lá nós levávamos. Então eram várias de bambu, estilo essa daqui, só que um bambu mesmo, né? A linha, a boia, o anzol, e levávamos uma minhoca. Uma não, várias minhocas. Se essa aqui é só uma simulação, porque hoje em dia, né, existe até essas de silicone, né? Até mesmo vão pra aquelas pessoas que têm uma certa gastura em pegar naquela minhoca, né? Então é interessante. Pra quem não gosta, ó, tem uma dica, né? Então, e aí era isso. Era isso que nós fazíamos e meu pai levava, não só eu, como meus irmãos. E isso desde que idade, desculpa? Ah, desde pequeno, nem lembro, cinco, seis, sete anos, né? Desde muito pequeno. Desde muito pequeno, né? Desde muito pequeno. Sim, sim. E por que que você começou a pescar e levar a gente, né? Não depois de adulto, já com família. Aí eu tenho memória, sei lá de que idade. Eu lembro muito pequeno, eu pescando. Sim. Por que que você continuou? E aí fica uma dica também, né? Já que o episódio é Dicas do Lab, é a nossa série. Fica aí uma dica também, e é dia das mães, como que as mães, e os pais também, por que não? Como que eles fazem pra dar continuidade à pesca, né? E passar isso pros filhos deles. E o que que você pensava? Eu sempre pensei assim, que a pesca, além de... Que hoje em dia até é um esporte, né? Mas, assim, eu vejo como uma terapia. Você tá ensinando algo bom pro seu filho. São momentos únicos. Como eu falei, servem como esporte hoje em dia. E você está com as pessoas que você ama do seu lado, seja seus filhos, seus amigos, seus irmãos, seus pais, suas mães, né? Então, eu acho tudo isso de uma forma que se une a uma coisa só. Por isso, eu acho a pesca interessante. Importante, né? Importante. Cria uma memória muito legal pra quem pratica. Sim, lembranças muito boas. Quantas lembranças a gente não tem, né? Muitas. Que nem você falou, da ponte, né? Lá no Imbu. Aquele quase córrego na BR também, né? Aquele lugar que a gente tava lembrando esses dias. Verdade. O Guarapiranga, a gente morava perto do Guarapiranga, visto várias pescarias. Várias, ali na Kennedy, né? Sim. Onde tem ali a represa, né? Que falam represa, né? E hoje tem até um parque lá. Tem até um parque. Porque a gente já foi pescar lá. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos levantar esse quentezinho aqui, mãe? Vamos lá. Aproveitar esse bate-papo. Vamos. Como que você falou que fazia mesmo? Então, era a varinha. A varinha. Então, aqui a gente tá com uma varinha telescópica, ó. Sim. Pra quem tá acompanhando a gente, é uma varinha telescópica. Pegava uma linha. Uma linha. Com relação à linha, mãe, você fazia que tamanho? Você fazia do tamanho da vara, maior que a vara. O que que determina o tamanho da linha? Eu, na época, era o tamanho da vara, né? Porque, normalmente, era lambarizinho, né? Carazinho, tilapinha. Então, é muito próximo da beira de onde nós estávamos. Então, não precisava que fosse muito longe. Também não dá, né? Porque uma vara telescópica não dá arremesso muito longo, né? Então, o tamanho da vara... Então, você colocava mais ou menos a linha do tamanho da vara. Isso. Então, deixou o tamanho da vara. Não, não existia um padrão. Era a vara que estava disponível. Estava disponível. Uma vara tem essas varas de bambu, normalmente, né? Se você não tinha, você tá com lugar. Às vezes, até improviso, pra falar a verdade. Sim, sim. Uma vez no Japão... Digo isso que eu ia falar. Conta essa história aí do Japão, que é boa. Como é que foi? Uma vez no Japão, eu peguei uma varinha lá, nem sei aonde que foi lá. E comecei a pescar e um japonês que estava do lado, olhou e até começou a dar risada. Porque achou estranho, né? Foi. Você pescando com uma vara que nem é uma vara de bambu, uma vara apropriada. E, no entanto, não sei se a isca, o tipo da isca que estava usando, eu acabei pescando antes dele. Sim. Ele olhou assim, abismado e... Uma carpa grande. E foi uma carpa grande, né? E carpa que é até difícil de pegar. Sim. Né? E ele até, no entanto, foi e nos deu. É verdade. Nos deu a isca que ele estava usando. A isca, né? Foi. Foi lá, quis falar com a gente, perguntar também que isca que você estava usando. Isso, isso. Mas isso não é porque a gente não tinha o material no carro. Mas foi que nós chegamos ali e resolvemos, né? Foi uma coisa assim, espontânea. Uma coisa assim, daquela hora, daquele momento, entendeu? Mais ou menos assim. Então aqui, mãe, ó. Fiz uma linha mais ou menos do tamanho da vara. Era isso? Isso. Uma boinha de lambari. Era sempre mais ou menos essa boinha aqui, né? Isso. Isso que isso é uma coisa de... Sim. De tempos atrás, né? Esse tipo. E um anzol. E um anzol. Um anzol mais ou menos desse tamanho aqui. Não é isso? Isso, isso. Esse tamanho menorzinho. Esse daqui, no caso, está com cara de ser um chinu 4, mais ou menos. Mais ou menos, né? Então pode ser um anzol desse tamanho para menor. Isso. Que era mais ou menos o que você usava, né? E para fazer as pescarias de... Quais peixes mesmo? Os peixes falam? Tilapinha. A gente fala tilapinha por ser pequenininha, né? Carazinho, lambari. Lambari. Isso. Esses peixinhos. Que depois de frito também esses lambari é muito bom. Eu não tomo cerveja, mas para quem toma, nossa, é muito bom, né? Justo, justo, está vendo? Isso é legal de falar, porque assim, muita gente pensa que por ser focado em pesca esportiva, a gente é intolerante, a gente não come peixe. Mas é interessante você comentar isso, porque a gente gosta de comer também. Com certeza. Só que a gente nunca encheu o freezer de casa com peixe. Não. A gente pegava, principalmente lambari, e fritava um lambarizinho, uma tilapinha. Isso. Mas não que a gente ficava enchendo o freezer. Não. Então, esse é um lance interessante, assim, de a gente falar que não tem problema consumir aquilo que você está pescando. Sim. Mas desde que tenha consciência, né? Claro, claro. Não vai tirar tudo do rio, da represa. Uma vez nós pegamos em cerca de 100 lambarizinhos, fritamos ali, né? Chegando em casa, fritamos, todo mundo degustou, comeu. Tinha bastante gente, o lambari era pequeno. Isso mesmo, isso mesmo. Tudo certo. E mais uma coisa, a pesca nos trouxe o quê? A união, novamente, das pessoas que a gente gosta ao nosso lado. Sim, sim, legal. E aqui, ó, então, está montado com a varinha, a boia. E a distância da boia, mãe? Como é que você fazia para identificar a distância da boia? Isso dependia de quando você jogava, você via, né, aonde estava o cardume, né? Então, muitas vezes, você precisava aumentar um pouquinho mais ou não, mas como dá para mover aqui, né, então você coloca o tanto que você acha que deve colocar. Legal, legal. E aí você colocava a minhoca. Essa daqui está simulando uma minhoca inteira. Você costumava usar a minhoca inteira, só um pedaço dela? Não, a minhoca... Pode cortar essa daqui, se você precisa. Não precisa cortar, pode cortar mesmo. Não precisa cortar, não precisa, né? Você coloca desde que você pegue ela desse início e ela cubra totalmente o anzol. Ah, que importante, hein? Ela... Quando você pega ela... Pode colocar, hein? Eu vou colocar, então. Aqui, ó. Você coloca de forma que você vai cobrir totalmente o anzol. Tá? Aí, você cobriu o anzol, né? Uhum. E aí? Aqui você cobriu. Aí cortava ela, no caso a gente cortava com a unha, né? Ah, eu cortava com a unha mesmo, tá vendo? Vamos cortar para mostrar como é que fica? Ok? Pode cortar? Aí. Fica assim. Coloca a mão atrás. Aí. Fica assim. Foi. Tá vendo? Então é isso. E é isso. A montagem, raiz, dica da Neidoka. Ou também era usado o macarrãozinho. Ah, verdade. O macarrãozinho que hoje em dia se compra pronto também, é mais fácil, né? Sim. Mas na época você comprava o macarrãozinho, dava uma semi-cozida nele e passava no fubá. Pronto. É só isso. Só para ele ficar maciozinho na bolinha. Só isso. Então, essas duas coisas assim é o que faz pegar muito, muito lambari. Legal. Para quem quer pegar os pequenininhos, né? Ah, sim. Muito bom. Então é isso, galera. Tem mais alguma coisa? Não, só isso. Então tá bom. Obrigado pelo presente. Tá bom? Eu que agradeço de poder participar. E vai terminar? Pode falar, pode falar. E querendo desejar a todas as mães um feliz dia das mães nesse domingo. E que esteja acompanhado dos seus filhos queridos e amados, né? E desejo tudo de bom. E muitas pescarias. Muitas pescarias e vindo aqui na loja também para poder presentear a mãe de vocês. Tá? Então é isso aí. Tá bom? Obrigado, mãe. Obrigado. Obrigado. Laboratório da Pesca. A gente pesca com você. Dá um beijo aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.